Olá, a palavra deste vídeo é intransigível, de acordo com o site disse.com.br Intransigível é um adjetivo daquela pessoa que possui intransigência, uma situação que possui intransigência, que não demonstra tolerância, que não transige. O que nos obriga a saber o significado do verbo transigir. Transigir é demonstrar tolerância ao fazer um acordo, então obter consentimento entre ambas, entre as partes que estão com alguma divergência. Então é conciliar as duas pessoas, as duas partes, que porventura estejam em algum conflito, em situação conflituosa. Então transigir é mostrar tolerância. Também tem na área jurídica, então transigir é chegar ao fim de um litígio, né? Por meio de várias concessões que sejam recíprocas, é condescender. Tem uma frase que é, mais vale transigir, né? O site dá essa frase como exemplo, mais vale transigir que demandar, para poder ter paz, né? Enfim. Enfim, intransigível é algo intolerável, que não demonstra tolerância. Na área jurídica é a mesma coisa. Mas quando se transige na área jurídica, é quando você chega ao fim de um processo litigioso, de algum processo que estava mantendo uma situação conflituosa entre duas partes. Bom, se gostou, deixe um joinha e se inscreva se você é novo por aqui. Obrigada por assistir até o final. E aí E aí E aí E aí E aí